Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Mas isso que o vento vem às vezes vir pra nós Coisas que ficaram muito tempo, eu vou dizer Na canção do vento não se cansam de voar Boçar na cabeça É você Boçar na cabeça Boçar na cabeça Boçar na cabeça